Olá, amigos do canal João Maza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, vamos utilizar a edição do Estado de São Paulo, deste 6 de novembro. Se puderem, quiserem, inscrevam-se no canal, deixem um like, seu joinha, um comentário, acionem o sininho das notificações para receber as novidades. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado! E nos fala o professor Carlos Maza. E nesta edição, de número 46.771, portanto, no sábado, na página B8, portanto, no caderno B do Estado de São Paulo, o famoso caderno Economia e Negócios, nós destacamos uma reportagem sobre infraestrutura no Brasil, falando sobre a matriz energética. O plano prevê nova usina nuclear até 2031. A reportagem foi feita pela Denise Luna, direto da sucursal do Estadão, no Rio de Janeiro. Há um olho, localização. Para escolher onde será a usina, o governo tem de rever estudo que aponta 40 opções. Antes mesmo de o governo concluir as obras de Angra III, o Plano Decenal prevê a construção da 4ª usina nuclear do Brasil. São três em Angra do Seis. Ele alocou o capital necessário para terminar a 3ª Angra e agora precisa de uma 4ª. Anunciou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em evento do setor na quinta-feira. Segundo o ministro, o Plano Decenal de Energia 2031, base para a expansão da geração de energia elétrica do país, já vai incluir a nova unidade. Estudos para escolher o melhor local para a implantação está em andamento, disse Albuquerque, que já declarou ser a energia nuclear uma das prioridades do governo e uma fonte estratégica para encher os reservatórios das hidrelétricas. A previsão é que o PDE 2031 seja divulgado no início do ano que vem. Além da conclusão de Angra III, em 2026 ou 2027, nós que cobrimos em vários programas uma reportagem sobre Angra III, facilmente encontrada na nossa playlist Jornal do Más Especial Ciências, está prevista no plano uma nova usina nuclear no Brasil. Para isso, o Ministério de Minas e Energia, o MME, a EP, a Empresa de Pesquisa Energética, e o Cepel, que é o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, já deram início a estudos complementares para novos sítios nucleares no Brasil, disse Albuquerque, em vídeo na abertura da reunião anual da Associação Brasileira para Atividades Nucleares, a ABDAM. Surpresa! O anúncio pegou o setor nuclear de surpresa. Apesar da ligação de Albuquerque com o segmento durante seu trabalho na Marinha, quando ocupou a Secretaria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico, e mesmo após declarações favoráveis, a fonte na expansão de geração de energia do país foi a primeira vez em que o ministro indicou que os planos para mais uma usina estão saindo realmente do papel. Sempre houve, quando o Brasil começou a pensar em instalar usinas nucleares, de fato, no país, por volta do início dos anos 1970, a ideia de oito usinas nucleares, sendo cinco no sul, no litoral sul do estado de São Paulo, e três no litoral sul do Rio de Janeiro. Porém, por questões políticas, históricas e ambientais, nós deixamos de construir a cinco planejada. O ministro já havia determinado a inclusão de entre mais de oito a dez gigawatts de energia nuclear no Plano Nacional de Energia 2050, o PNE 2050, mas por ter um horizonte de 30 anos, causava apreensão dos agentes do setor. O PNE 2050 é um indicador, mas para investidores, 50 anos é um prazo longo demais, porque é difícil ter o retorno em uma geração quando se investe para 50 anos. Já o PDE 2031 é um plano para a obra entrar em execução, é uma ordem do governo para que aconteça, explicou o presidente da ABDAM, Celso Cunha, e o prazo é de 10 anos, ou seja, já é suportável. Ele confia que agora a fonte vai realmente avançar na matriz elétrica brasileira, e já conta com a realização de leilões para a venda de energia nuclear, como ocorre com as outras fontes, conforme também anunciado pelo ministro durante o discurso na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26, esta semana. Cunha explica que, para realizar os leilões, o governo terá de contar com o apoio do Congresso Nacional, mas poderá optar por um modelo híbrido, com a venda de participação na usina, que continuaria a ser operada pela eletronuclear. Seria, na verdade, uma parceria público-privada. Para fazer leilão, teria de mudar definições que não existem hoje, porque só eletronuclear pode construir usina nuclear no Brasil. Mas no mundo todo, isso já mudou, e não é nenhum bicho de sete cabeças. Somos fiscalizados por órgãos internacionais de Cicunha, citando a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, e a Argentina, país que tem um acordo nuclear com o Brasil, e que tem mais usinas nucleares, no centro de Rio 4º e Rio 3º, as centrais atômicas de Atuxa. Outro problema destacado por Cunha é a exploração de urânio, combustível das usinas nucleares, monopólio da União. Lembrando que nós só conhecemos 30% das exatas. E o Brasil está entre os maiores em quantidade de urânio do mundo, mesmo desconhecendo 70% do seu potencial. Para garantir o abastecimento de novas unidades, o país vai precisar aumentar a exploração do mineral. Hoje, só permitida a iniciativa privada, se houver outro mineral associado em grande volume. Como acontece em Santa Quitéria, no interior do Ceará, onde a Galvani explora em parceria com a Indústrias Nucleares do Brasil, a INB, a jazida Itataiá, onde o urânio, 30%, é encontrado associado ao fosfato, 70%. A Galvani fica com fosfato, entrega o urânio à INB. Para a escolha do local onde será construída a nova usina nuclear, o governo está atualizando um estudo de 2010, que indicou 40 aprovadas locais, entre eles o município de Itacuruba, em Pernambuco, apontado como o melhor local em 2011 pela eletronuclear, devido à baixa densidade populacional e à proximidade do Rio São Francisco, cujas águas seriam usadas para refrigerar ou para resfriar os reatores. Lembrando que é uma das condições para que a gente possa instalar uma usina nuclear, uma grande quantidade de águas. Por exemplo, já foi cogitado no governo Dilma Rousseff a construção da 4ª Usina Nuclear, que seria no interior do estado de São Paulo, utilizando as águas do rio Tietê, na cidade de Birigui, ao lado de Arasatuba. Como se vê, esse plano foi completamente descontinuado. Um grande abraço, fiquem bem e os vejo oportunamente. Tchau, pessoal!